Indicações de livros, hoje no Bate-Papo com os Marios. E aí pessoal, estamos aqui novamente, Zé Mário do canal Irmãos Marios, olá. Olá Mário do canal Irmãos Marios. Priscila K, turnista, do canal Prisciladas, filha da minha mãe. Pablo Contreras, fotógrafo de Buenos Aires e fotógrafo de... Fim de Mundo. Fim de Mundo. John Weiner, fotógrafo, filmemaker, sei lá o que é isso. Sei lá o que é isso. Estou tentando me encontrar ainda. Isso aí, todo mundo, todo mundo. Pessoal, e aí indicação de livros? No último aqui eu indiquei o Sapiens. E eu acho que eu vou continuar na sequência do Sapiens. Que é o livro Omo Deus. Omo Deus é o outro livro do Yuval Harari. Que ele fala um pouco do futuro. Eu adoro pensar sobre o futuro e coisas catastróficas. Então assim, Yuval Harari lançou três livros. Um falando sobre o passado, que é o Sapiens. Um falando sobre o futuro, que é o Homo Deus. E como a nossa espécie vai passar de Homo Sapiens para Homo Deus. E tem o terceiro livro, que eu indico depois. Mas esse Homo Deus, cara... É um pouco triste de ler. Porque você vê que tudo que está acontecendo e vai acontecer... Eu pensei assim... Nossa, já está acontecendo várias coisas do que ele fala ali no livro. Sobre tecnologia, fazendo parte da nossa vida. Inteligência artificial, redução de doenças e biotecnologia. É uma coisa bem nerd. Eu gosto muito. Mas fala de alguns futuros catastróficos, assim. Que é legal de imaginar. Para a gente saber onde é que a gente está pisando. Recomendo esse livro aí. Homo Deus como... Homo Deus. Homo Deus. Homo Deus. Homo Deus. Eu estava me segurando para não fazer essa piada. É um apocalipse. Homo Deus, não confundir com Homo Deus. Homo Deus, que é outro livro. Ai, meu Deus. Eu lembrei de um livro. Você falando de... Oh, meu Deus. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Ah, excelente. Que a gente tem que ler, reler a cada 10 anos. E tem um outro livro fantástico, maravilhoso. Que nem foi lançado ainda. Não sei quando isso vai ao ar, né? Ah, então foi lançado. Gente, eu amo poesia em primeiríssima mão. Primeira vez que esse livro aparece numa câmera. Coloca a ver. Câmera. Coloca a ver pertinho. Olha isso. Assim, assim. Gente. Olha que ilustração mais linda de capa. Daí você abre, ó. No podcast. Descreva o que está tendo para o pessoal do podcast. É um livro de poesias do Tadeu Wojcikowski. Capa preta. Para a cego ver. Capa preta, dura, maravilhosa. E por coincidência fui eu que ilustrei. Que coincidência. Uau. O livro está bonito. Então, eu estou amando esse livro, que tem seis ilustrações maravilhosas também. Entendeu? Então, Tadeu Wojcikowski, Polaco da Barreirinha. O famoso Barreirinha. Um dos melhores poetas deste país. Olha só. Ilustrado. Que saia da Polônia. Da Polônia. Mais lindamente ilustrados. Polônia. Paulo Leminski também, né? Muito bom, muito bom. E aí, pessoal. O que tem para indicar de livros? Cara, eu tenho um livro que solucionaria a vida de muitas pessoas que têm dúvidas na fotografia. É o Manual da Câmera. Mas ninguém lê. Ele solucionaria exatamente o problema de várias pessoas. Todo mundo que pergunta. Até gratuitamente. No site do fabricante. Sabe? Tipo, mas como é que faz o foco? Tá lá, meu filho. Mas é que Dostoiévski é chato. O Manual da Câmera, não. Não, um livro de fotografia. Eu vou fazer um livro de fotografia e um livro que não é de fotografia, tá? Um livro de fotografia que eu acho assim... Você fala, mas não, mas é o negativo de Ansel Adams. Esse nome parece antigo. Esse nome parece antigo. Mas sabe o que é interessante do Ansel Adams? Vamos lá. Você esteve hoje no grupo alguém falando sobre Ansel Adams, né? Sim, sim. Eu me senti. Pra você? É, eu não conheço nada. Tá, mas vamos lá. O Ansel Adams, ele era pianista. E ele virou fotógrafo. E quando ele começou a fotografar, ele via que, cara, cada fabricante... Na época não existia o ISO, o ASA. Não existia isso. Ele falou, cara, que zona? Vamos acertar esse negócio. E ele transpõe a escala musical para a fotografia. Nossa! Que gênero! É! Que gênero! Então, quando vocês falam em sistema das zonas, que a gente ouviu falar em fotografias em cima das zonas, tem a ver com isso. Então, ele transpõe o que seria uma escala harmônica para a fotografia. Então, você vai dar... Ele pegou as frequências aí. Da luz, né? Do branco absoluto pro preto absoluto, onde estão todos os cinzas. Que gênero! 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 Mind blow! É, exatamente! Mas é do spoiler, é isso? Não, bicho! Cara, você aprende tanta coisa com esse livro. Na verdade, são três livros, mas o negativo é o mais importante. Porque ele faz a câmera, o negativo e a cópia. Mas o negativo, ele é uma obra-prima. Inclusive, seu Ansel Adams, ele fala... Tem uma entrevista dele, que os caras falam assim... Cara, é impossível revelar aquele e você. Que o cara, ele fazia métodos de revelação, tal, tal. E ele falou... É, eu acredito. Isso tem uma entrevista dele. Ele assumiu, olha, ele era um pirado. Mas eu acho que isso tende a acabar com aquelas caixas vindas da Califórnia. Que eram os primeiros computadores. Só não existia ainda nenhum monitor. Mas você viu na IP que esse cara era pirado. E aí, um livro que não tem a ver com fotografia. Mas é O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Esse é um livro incrível. Conheçou o autor. Que ele justamente fala de muitas coisas que são crenças, assim... Populares e tal. E ele mostra cientificamente que... Não, amiguinho, não é isso. Enfim. Mas é um baita livro, cara. É um baita livro. Isso na época da faculdade e foi... Mudou sua vida. É, não que mudou, mas ele... Reforçou. É, ele... Não, ele foi assim. O primeiro livro a me introduzir o que seria o pensamento científico. Porque como cientista você não pode dizer assim... Ah, eu acho que sim ou não. Você tem que... Até você saber se aquilo de fato é ou não. Se isso pode ser verdade, se isso não pode ser verdade. Ai, homem sem fé. Acredita e anda na água, querido. Meu Deus do céu. É, aqui nós temos uma brincadeira interna que nós somos o Fox, Mulder e a Scully, ao contrário. Ao contrário. Eu creio. Eu creio. Ele desconfia. É esquizotérica. Como é que você falou? Esquizotérica. Esquizotérica. Eu creio mesmo. Eu só posso se atrair. Olha... Ela é cartunista e cartumante. É, pior que é. Olha, gente. Na mesma vibe que eu indiquei em outro dia aí. Outro dia, né? Indiquei um seriado de bebê. Hoje também eu vou indicar um livro que eu tô lendo agora. Que é pra papais, mamães e papais. Que é A Encantadora de Bebês. Que é como você... Ensina como você colocar a rotina na vida do bebê e não deixar ele mandar na sua vida. É do César Milã? Não. O César Milã também é conhecido como Encantador de Cães. Não, Encantador de Bebês. Esse livro, Encantador de Bebês, ele explica um pouco de como colocar uma rotina na vida de uma criança e como entender que a criança, ela tá na barriga... Ela tá na barriga da mãe, dormindo 24 horas e se alimentando 24 horas. E é gradativo que ela evolua pro nosso estágio. Então, entender que ela sempre vai comer, vai fazer alguma atividade, vai dormir. E esse é o ciclo. E o ciclo primeiro começa em 2, 3 horas. Esse ciclo... Primeiro aí 24 horas direto, depois aí 2 horas, depois 3 horas, 4 horas, 5 horas, até chegar a gente que tem 3 refeições principais, 2 lanchinhos, que deveria ser assim, né? 5 refeições. Talvez tem uma soneca ali, depois da siesta, que a gente deveria ter, talvez. E que o senhor mora assim, então ela explica como colocar essa rotina, é interessante. O Mário ficando expert antes de chegar... O assunto é bebê, com o Zé Mário. Legal, boas indicações de livro. Acho que faltou eu, né? É... Indicar... O Mano da Cana de Nicol? É. Não, vou indicar, então, primeiro um autor chamado Rubem Fonseca. Não sei se vocês já leram. Sim. É fantástico, assim. Eu acho a forma como ele escreve brilhante. Ele ficou bem conhecido por contos, né? Dele. Então, fica a recomendação. E um outro livro que quero recomendar, que é Manjado, mas é 1984. Que também é super atual, né? Você estava falando do Admirável Mundo Novo? É, fala Chip Novo, da Pitch lá. Não. Mas é incrível, né? A gente vê pelos olhos de uma pessoa que lançou um livro em 1948, né? Como ele imaginava um governo totalitário, um pouco mais pra frente, um pouco mais moderno, né? É... Eu curto bastante esse livro. E aí, Zé? Você? Falta você ou você não indica? Ah, eu falei do Homo Deus, né? Ah, você falou já. Mas se quiser, eu indico outro também. Não, não. Vou falar de... Eu vou falar... Já que ele comentando aí de um livro antigo que é real, vocês comentando um livro antigo que é real, eu li esses tempos atrás que eu estava tentando treinar como falar com pessoas, e daí eu li o livro Como Fazer Amigos e Falar... 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 A gente contou no livro. Pera aí, que vocês pegaram de surpresa. Como Falar com as Pessoas. No Meus Amigos da Arqueria, a gente tem um grupo lá que é Como Ofender Pessoas e... Como Fazer Amigos e Falar... Ah, achei, achei, achei. Ah, que faz um tempinho que eu já li e... Como Lembrar das Coisas. Esse eu preciso ler, Como Lembrar dos Títulos dos Livros que eu li. Mas esse aqui é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, é best-seller. É best-seller, que foi escrito em 1900 e... Sei lá, no início do século. O nosso grupo é isso. Como Fazer Amigos e Machucar Pessoas. É o contrário. Ofender Pessoas. Mas falando desse livro aqui, ele escreveu há muito, muito, muitos anos atrás. Ó, 1936. E tudo que ele escreveu é verdade hoje em dia. Que basicamente, o que eu peguei de ideia principal. Cara, todo mundo gosta de falar sobre si mesmo. E pra você ser um bom influenciador e falar com as pessoas... Cara, você tem que ouvir muito antes do que falar. Então, se você quer alguma coisa na sua vida, ouça os outros. Seja humilde. Seja prestativo. E isso nunca vai mudar. É uma frase que fala de... Ninguém tá nem aí com você. É isso, né? Basicamente isso. Ninguém tá aí com você, todo mundo só quer falar de si mesmo. A não ser que perguntem, ninguém tá nem aí pra você. Então, ouça. Seja humilde. E você vai ser uma pessoa muito bem... Bem... Como é que fala? Falando bem e influenciando pessoas. O que você não fez agora. É, no caso eu não sei falar. Mas esse é o outro livro que eu vou ler. Mas eu gostei muito desse livro, que ele vai ser pra sempre verdade, né? Na toa que é um best-seller, que é como se... Vai ser verdade até que o Sapiens exista, né? Depois tem o Homo Deus, você falou. Ah, então. Homo Deus, né? Então, o ataque o Sapien. É o Homo Heligari? O Homo Deus? Não. Hã? O que? O que você tá falando? Oh, meu Deus. Que língua que você tá falando aí. Pessoal, vamos fechar. Air Fryer! Air Fryer! Depois disso, ele nunca mais comeu o farol. Ficou confuso. Vamos falar qualquer coisa aleatória aqui. Ah, não sei. Tech Fix, gente. Cara, eu acho que o Vilano tá desfinado ali. Tchau, pessoal. Tchau. Me ajudem. Air Fryer! Ó, tá com o interfone. Pizza. Pizza. E corta. Pessoal, dá pra cortar daqui, mas vocês querem pedir uma pizza? Comer aqui uma pizza ou não? Cara, deixa eu ver o que era aí. Porque o microfone capitome ou o estômago roncando de fome? Tchau, Ezra. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.